Eu vou ser bem sincero com vocês, eu comprei God of War, vou matar tudo, tudo que aparecesse na frente, nada, nada ia sobrar, monstros, gigantes, não interessa o que aparecesse, eu ia matar, passarinho, parece um passarinho, mata o passarinho também, galozinho do lado, mata o galo, ratinho no canto, olha só, é só o NPC, o ratinho aqui de decora, mata, nada sobrar, nada, 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 Agora você tem que tomar conta de um adolescente palco, e os caras falam assim, se acalma, se acalma, só aguarde mais 72 horas que você vai adorar esse jogo, paquerando a amiga nórdica da diversidade enquanto passava por aventuras, aqui um pequeno crocodilo, Matthew, Atreus, você é o Loki, vista, vista, ah, e paquerando, paquerando, olha só, Arranjei uma flor pra você, a bicha é pau no cu, porque é amiga nórdica da diversidade vegana e feminista, você matou esta flor para me dar? É isso que aconteceu? Eu arranquei esta porra desta flor pra te dar sua piranha, o cacete, nós estamos aqui há um tempão, cavalgando nesta merda de búfalo peludo que você tem, entre as aventuras, matando toda a fauna e flora que aparece pela frente, eu arranquei esta puta desta flor pra lhe dar sua piranha de merda, entangula, entangula, era o que ele devia ter falado, aí ela veio com um saco de bola de gude, não é brincadeira, o saco de bola de gude, nessas bolas de gude, tem as almas do gigante, o que você está falando, sua vagabunda? Os gigantes se esconderam do Odin e vieram para essas bolas de gude, não, você não está tirando, vai tomar o seu porco, sua vagabunda! E aí